Ações das Federações através de seus presidentes Frank Sinatas da FCDL e Valmir Rodrigues da Federa Minas. Pesquisa de sobrevivência das empresas de Minas Gerais em função da paralisação das atividades provocadas pela Covid-19. Trata-se de uma pesquisa encomendada pela Federa Minas através do seu presidente Valmir Rodrigues da Silva, desenvolvida por Marcos Fábio, Gestão de Desenvolvimento e Empreendedorismo. A pesquisa foi motivada pela decisão do governo do Estado em restringir as atividades do comércio e tem o objetivo de averiguar a real dificuldade dos empresários em manter a rentabilidade e os empregos diante do cenário atual. Para isso, foram questionados três aspectos. Quantos funcionários a empresa possui? Quanto tempo o capital da empresa permite que ela fique fechada sem quebrar e qual o faturamento anual. Com estes três dados foi possível cruzar as informações e saber a projeção de desemprego e a possibilidade de falência caso o período de quarentena seja estendido. Nós continuamos apoiando todas as medidas que o governo tem tomado para fortalecer a economia brasileira e estamos otimistas quanto à aprovação das reformas estruturantes das quais o país ainda precisa. Mas neste momento, precisamos cuidar das empresas, assim como dos cidadãos infectados com o coronavírus, para continuarmos gerando emprego e riqueza para o Brasil.